E no Bloco de Cultura, para encerrar o programa de hoje, você vai conferir bons momentos da apresentação de dois grandes nomes da música popular maranhense, Tadeu de Obotalá e Paulinho Acomabu. Foi um show realizado na temporada junina de 2008, lá na Praça Nauro Machado, na área do Projeto Reviver, no centro histórico da nossa cidade. Com essas imagens a gente se despede. Um grande abraço, um beijo de carícias, um beijo, um toque no coração de quem me gosta e de quem me quer. Até amanhã, se Deus quiser. Com essa esperança a gente se reencontra. Hasta la vista! O farol de soma para o meu, o farol de soma para o meu, a lumeia o mesmo bar. O farol de soma para o meu, o farol de soma para o meu, a lumeia o mesmo bar. O farol de soma para o meu, o farol de soma para o meu, a lumeia o mesmo bar. O farol de soma para o meu, o farol de soma para o meu, a lumeia o mesmo bar. O farol de soma para o meu, 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 o Seu estava, fogo e festa Pois era noite de São João Javier Balonçoar Jote Bahia no salão Que no primeiro lugar Que no primeiro lugar